Piquezinho, tiktok Piquezinho, tiktok Piquezinho, tiktok Que isso menina Que isso menina Que isso menina Piquezinho, tiktok Piquezinho, tiktok Piquezinho, tiktok Mas ela senta rebolando Do jeito que o nego gosta Ela é bandida Mas é gostosa Ela senta rebolando Do jeito que o nego gosta Ela é bandida Mas é gostosa Ela senta, ela senta pro malvadão Ela senta, ela senta pro malvadão Ela senta, ela senta pro malvadão Que isso menina Ela senta, ela senta pro malvadão Ela senta, ela senta pro malvadão Ela senta, ela senta pro malvadão Que isso menina Piquezinho, tiktok Piquezinho, tiktok Piquezinho, tiktok Que isso menina Que isso menina Que isso menina Piquezinho, tic toque Mas ela senta rebolando do jeito que o nego gosta Ela é bandida, mas é gostosa Ela senta rebolando do jeito que o nego gosta Ela é bandida, mas é gostosa Ela senta, ela senta pro malvadão Que isso menina Piquezinho, tic toque Que isso menina Que isso menina Que isso menina Piquezinho, tic toque Piquezinho, tic toque Piquezinho, tic toque Mas ela senta rebolando do jeito que o nego gosta Ela é bandida, mas é gostosa Ela senta rebolando do jeito que o nego gosta Ela é bandida, mas é gostosa Ela senta, ela senta pro malvadão Que isso menina Ela senta, ela senta pro malvadão Que isso menina Piquezinho, tic toque Piquezinho, tic toque って Piquezinho, tic toque Que isso menina O que é isso, menina?